Você conhece alguém ou alguns dos que estão aí na tela? Se você conhece, esse vídeo é pra você. Alguns dias, o primeiro-ministro de Portugal viajou pra Angola pra encontrar-se com o João Loureço, presidente de Angola. O primeiro-ministro de Portugal se chama Antônio Costa, tá? E é do Partido Socialista, lá em Portugal. Enquanto os dois conversavam, confortavelmente, a polícia de Angola atirava na população em Uambo como se estivesse caçando javali. Tirava a vida de várias pessoas, dentre elas uma criança de 12 anos. E nesse encontro de Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, com o presidente de Angola, o português fez um convite para que João Loureço esteja no ano que vem, dia 24 de abril de 2024, em um evento que corresponde à data que representa para o povo português a conquista da liberdade, a liberdade de expressão, tá? E o fim de um governo autoritário, de muito autoritário, que foi derrubado por um golpe, né? Em 1974, 24 de abril de 1974. E com isso, Portugal se tornou um país livre. Bem, o detalhe é que fica bastante estranho convidar alguém como João Loureço, enquanto justamente nos dias que se fazia toda aquela opressão ao povo em Uambo, convidá-lo para alguma celebração de algo que representa o fim da opressão e o início da liberdade. Então, a Organização dos Direitos Humanos Anistia Internacional de Portugal imediatamente lançou uma nota repudiando a presença e pedindo que João Loureço não, ou melhor, que João Loureço seja desconvidado. Porque se vão falar de liberdades, vão falar de fim de opressão, chamar o João Loureço para a Anistia Internacional, os Direitos Humanos. Isso é um absurdo. E falando nisso, a gente até lembra que está preso em Angola o Tanaice Neutro. Esse jovem foi preso no ano passado, em 2022. Está preso até agora. Eu já vou falar qual foi o crime que ele cometeu. Ele está preso, está doente. Inclusive, a Anistia Internacional, a Organização dos Direitos Humanos, já fez um pedido para que ele seja solto em Angola, porque ele cometeu o seguinte crime. Ele chamou o João Loureço de palhaço. E foi preso por isso. Foi preso por isso. Ofensa aos símbolos nacionais, não sei, essas coisas. Mas foi preso por isso. Simplesmente porque chamou o João Loureço de palhaço. E até hoje, ele não foi solto. Está preso ainda e está doente. Então, a Organização dos Direitos Humanos soltou uma nota de repúdio. A prisão dele pede a libertação imediata, principalmente pelo fato de ele estar doente, precisar fazer tratamento médico. Isso nos remete também à questão aqui no Brasil. Pense bem. A Organização dos Direitos Humanos não quer a presença de João Loureço lá em Portugal. E eu concordo. Eu concordo. Mas, cadê a Organização dos Direitos Humanos no Brasil? Quando um ditador, um genocida, estava aqui no Brasil sendo recebido e tapete vermelho era estendido para receber Nicolás Maduro. Cadê a nota dos direitos humanos? Cadê a nota de repúdio pelo murro que foi dado numa jornalista por ter feito uma pergunta que deixou o ditador Maduro sem jeito? Onde está? Onde está a nota de repúdio? Então, nós ficamos com essa questão. Angola está na esse neutro. Preso. Um jovem preso. Um preso político. Preso político. João Loureço vai ser desconvidado, pelo menos, pela Organização dos Direitos Humanos. Ele foi já desconvidado para estar no ano que vem lá em Portugal. E no Brasil, tudo fica normal. Inclusive, no momento, estão comemorando também o fato de que vai ter uma lei nova aí, se já foi aprovada pelos deputados, de que falar mal melhor. A lei diz o seguinte, que discriminação contra político ladrão é crime. Cinco anos de reclusão. Que país é esse?